Esse beijo molhado, escandalizado que você me deu Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu Quando você me responde umas coisas com graça Essas notas, só ele faz essas coisas assim De quebrar também o ritmo E isso de fazer, parece um bebop do jazz Mas não, eu acho que é muito o samba daqui Samba, né? É o samba sinfônico Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender É a casa da fazenda, é? É impossível ser feliz sozinho Eu morava aqui na Rua Nelo E nós tínhamos um bate-bolazinho ali em frente E hoje é a Santa Casa Ali, na praça Muita bola O pior, perna de pau Perna de pau pra ele não dar é um grande atleta Só tinha lugar pra ele no goleiro Tomávamos banho Aquela meninada toda Ali, naquele porto Lá da Adolfiana Nessa rampa lá onde está aquela lancha Ali tinha uma baliza E tinha aquela meninada Aquela molecada da rua de baixo Daqui, tudo tomava banho ali E ele só queria Era um violão Então, ele pegava o violão E levava lá pra República A República era ali Na caixa d'água Descendo lá na rua Tão de Pedro Na esquina Janelas pra travessa Ele ia pra lá com o violão Rapazinho mais ou menos Há 17, 16 anos Por aí Entendeu? Por ele não querer continuar o estudo Entendeu? Que tinha o primo Doutor Del Wilson Oliveira Deu sei lá Primo carnal Dando exemplo de estudo E tudo, e tudo O velho ouvindo Se danava com aquilo O velho que dizia com ele Lá na porta do mercado É aquele lugar de sede Com o violão Pedindo esmola Mas ele não era aquele Era uma sala grande Com a turma de quase 40 alunos E naquele tempo Você tinha aluno De primeira A quarta série Era um jogo terrível Pra você controlar isso tudo Mas Joãozinho Era muito inquieto Tanto que ele Quando eu percebi Eu isolei um pouco mais A carteira dele Mas não adiantava nada Não é que ele fosse grosseiro Nem mal educado O que ele era Era inquieto Parece que ele não estava Satisfeito ali Aquela coisa E foi passando De dias Semanas Meses Aí eu vi que não ia dar certo Mesmo ele um pouco Dentro da própria sala Mas um pouco afastado Então pra não prejudicar a escola A turma Que já estudava comigo Fui falar diretamente Com Dona Patu A senhora mãe dele Expliquei Dona Patu Eu teria muito boa vontade Que Joãozinho Zé Eurico Ficasse estudando comigo Na escola dos artistas Quem é Zé Eurico? Era irmão dele Mais novo Completamente diferente dele Aí ela passou assim Mas não Digo Não dá Dona Patu Não dá Boa vontade eu tenho Lamento Agora se a senhora Quiser deixar o outro Não tem problema Porque o outro não Ela disse Ah não Assim Já que não podem ficar os dois Tiro da escola os dois Então já veio da escola Esse negócio de ele sentar lá no fundo Sozinho Não é? Então ele já trouxe isso da escola Porque no cinema Se entrava mais ele Ele ia lá A última cadeira Se fosse chegando gente Tanto, tanto, tanto Ele contava Às vezes o filme Nem tinha começado Ele pegava a cadeira Fechava e ia embora Ele foi internado em Aracaju Foi pro colégio interno em Aracaju De minha parte O que aconteceu? Eu não estava à altura A minha psicologia Não dava Ou a minha pedagogia Para entender bem aquilo Eu não entendia o porquê daquilo Que aquela energia Aquela coisa dele Era Vamos dizer assim Era a música já fervendo Dentro dele, né? E a maneira que ele tinha De extravasar era aquela 99 anos com essa Rapaz Que coisa Isso é um monumento Numa das viagens dele Aqui em Juazeiro Eu trabalhava no escritório Depois E o escritório tinha a janela assim Meio baixa Ele chegou assim Ele estava por aqui Já atuava como bossa nova Aí ele bateu assim na janela Quando eu olhei Era ele Professora Vamos dizer assim Não sei se o termo foi Eu baguncei muito Em sua escola Não foi Deu uma risada E o tempo passou Hoje você é um gênio Esse é meu pedacinho Na história de João Gilberto Que mulher É muito emocionante É emocionante O meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Ele sempre era uma criança Que buscava coisas diferentes Pela afinidade familiar Pelo trabalho que a família Já desenvolvia com música Que o pai dele, seu juveniano Lá em Barro Vermelho Já era uma pessoa feita A musicalidade E ele sempre buscava Formar grupos Quando na escola Ele sempre formava grupos Ligado à música E foi crescendo Aí ele viajou Saiu de Juazeira Foi estudar Aracaju Lá Segundo os depoimentos Ele formou uma banda Quando ele regressou Em 1946 Aqui na Rua da Polo Já tinha um serviço de rádio O primeiro serviço de rádio De seu Emícli Sparro Barreto Segundo o doutor Del Wilson Oliveira Que era o primo dele Diz que foi lá onde ele Pela primeira vez cantou E ele cantou música de Orlando Silva Que era um referencial, um ícone Tu és divina e graciosa Estátua majestosa Do amor Por Deus escultural Essa admiração de João Por Orlando Silva Até Uma certa herança Do timbre Porque o Orlando Silva Ele não tinha aquela coisa Do Vicente Celestino Do dó de peito Do acorda patativa Aquela Ele cantava de certa forma Suave Infine e graciosa Então Vamos lá Que isso tem influenciado Sem dúvida Na concepção timbrística De João Gilberto Sem dúvida E na divisão também Orlando Silva Fazer um pouco Essa antecipação Ele aqui em Juazeiro Junto com Compositores E Violonistas Walter Souza Pedro Luna Ele foi Formou um grupo O primeiro grupo Que ele formou É Namorados do Ritmo Olha ele embaixo Olha ele embaixo Rapaz Alberto Maria Pedro Luna E o Pedro Luna Já é Parente Do Padre Luna Famoso Monsenhor Luna Padre Luna Foi colega de escola De João Gilberto E chama José Gilberto Luna Uma João Gilberto Outra José Gilberto E eles né Fizeram até uma música Vou vender meu barco Vou deixar de trabalhar Que eu já estou sozinho Já não posso Marremar Nenhuma onda De lá vem uma onda De cá vem uma onda Quando eu era mocinho Não temia tempestade Não temia tempestade Vou vender meu barco Vou deixar de trabalhar Ele nunca foi Foi de bebê Nunca Bebia não Olha lá na república Bonifácio Valto Valto Careca Valto Oliveira Entendeu Que diz que era parente deles Até primo dele Esse primo dele Só trazia esse violão Para cá Joga essa porra Desse violão Para fora Violão dele O primo dele Que dizia lá na república Todo mundo Bebia E eu era o menino de recado Que ia comprar as cachorras Ou o Bacurau Me chamavam Bacurau Quase dinhe dito Bacurau Vai comprar Vai lá Toma aí Me dava o dinheiro Eu ia comprar Uma vez Vou lhe contar uma história Dele Liguei para ele Ele disse assim Valcinho Você acredita em céu? Aí eu disse Esse céu assim João Do azul Do infinito Ele disse Não Aquele céu Quando a gente morre São Pedro Recebe lá a gente Aí eu digo Esse aí Seria bom Que existisse Aí ele falou Tem que existir Não pode ser só aqui Isso aqui não pode ser só aqui Tem que existir Será que eu vou pra lá? Aí depois Um tempo Caetano Veloso Gilberto Gil Contam que estavam Gravando o disco com ele Aí ele perguntou Ao Gil Assim Gil Caetano E o motorista Da Rede Globo Eu não sei De um estúdio lá Que estava levando eles E ele perguntou Pra onde a gente vai Depois que morre? Aí todo mundo Ficou assim meio Sem querer responder E o silêncio Aí eles saíram Num carro Não haveram nele Aí ele perguntou Para onde nós vamos? Aí o motorista Ficou assim Pô, até Eu disse Não Depois que a gente morre É o pé É o chão É uma estradeira Com farinha na mão Pedra da tiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão Um regato Uma fonte Um pedaço de pão É o fim do do poço É o fim do caminho Do rosto Descosto É um pouco sozinho Um pedaço de pão Um pedaço de pão